Tio, sou eu de novo. Oi, lindinha. Oi, lindinha. Tio, me responde um negocinho, Tio Chico. Tio Chico, me responde. O que é síndrome do fumigante? Explica aí, tio. O que é síndrome do fumigante? E outra coisa, tio. O que é ócio? Ócio, ócio. Oxiúris, ócio. Oxiúris, ócio. Oxiúris. Explica o que é isso, tio. Você sabe tanto, então. Explica o que é oxiúris. Oxiúris, tio. Um beijo, tio. Beijo, lindinha. Lindinha é o seguinte. Oxiúris é um bichinho que dá no fufu que fica coçando lá. É o coça-coça. É um bichinho bem pequenininho que ninguém enxerga. Que ele fica lá coçando o fufu. E esse bichinho, ele gera a síndrome do fufu formigante. É aquela síndrome que coçadeira. E principalmente ocorre nas promoções. Quando tem promoção. Ou quando a pessoa fica ansiosa. Ou ociosa. E a pessoa, ela tá lá com a moto. A moto até boa que atende. Aí vê uma outra moto. E o cara, eu preciso comprar. Eu preciso ter. Sem a necessidade de ter. Então a pessoa, ela acha que trocando de moto por uma maior, mais cara, inútil, vai satisfazer os seus desejos e a sua ansiedade. E isso ficou mais exacerbado depois de 2020, com o C19. As pessoas dentro de casa, sem fazer nada. Sem trabalhar, sem sair presos lá. Por uma questão muito válida. Que é se salvar e salvar os outros. Então essas pessoas, elas adquiriram ainda mais a síndrome do fufu formigante. Que ficou cada vez mais exacerbada no decorrer desses três anos. Então o bichinho do coça-coça faz com que as pessoas, que é a síndrome do fufu formigante. O nosso querido amiguinho Oxiurus. Ele faz com que as pessoas façam o consumo inconsciente. O consumo desenfreado. Trocar de moto sem necessidade. A moto está atendendo, está dando tudo certo. O cara está mantendo a moto. Ela leva você do ponto A ao ponto B. Te diverte, faz tudo. Tudo dentro do seu padrão financeiro. Aí você vai lá ver uma outra moto. Geralmente moto velha, resto de rico. O cara vai lá e quer trocar. Ou o cara que vê uma moto lá zero. Mas não tem condição de pagar o financiamento. Porque depois de seis meses o cara tem que vender porque não consegue pagar. Porque quando ele pensa que a moto é somente aquele valor, ele esquece que a moto é seguro, combustível, manutenção e a prestação ou o valor da moto. Então a síndrome do fufu formigante é uma síndrome que está cometendo aí a maioria dos brasileiros. Entendeu, lindinha? Um beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.